E após a classificação do grande prêmio da Itália, vimos uma baita confusão para a direção da Fórmula 1, que demorou horas para publicar o grid oficial para a corrida no domingo. Tudo isso por causa que havíamos 9 pilotos com punições referente à substituição das unidades de potência ou caixa de câmbio. Embora alguns pilotos tenham até criticado esse sistema de punição da Fórmula 1, que sinceramente deveria ser revisto, o Toto Off, chefe da equipe Mercedes, não vê uma maneira mais eficiente de lidar com tal situação para a troca da unidade de potência ou componentes do motor ou câmbio. Para o chefe da equipe, se não houvesse tal medida, equipes grandes trocariam o quanto quiser de motor para ter uma vantagem corrida após corrida. Porém, Toto Off admitiu que o atual limite de 3 motores por temporada por piloto é muito baixo. embora tenha afirmado que, independentemente do número de mudanças que as equipes fizerem nos motores, elas sempre chegarão ao limite para tentar maximizar as oportunidades. mudanças? Mas então, qual será a solução para que não tenhamos tantos pilotos sendo punidos em uma mesma corrida? Será que a Fiat tem alguma ideia do que fazer para as próximas temporadas? Bom, vamos precisar aguardar para ver se isso continuará se repetindo nos próximos anos. E aí, vocês acham certo esse sistema de punição por troca de motor? Deixe sua opinião aí embaixo, assim que tivermos maiores notícias do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! E aí, vocês acham? E aí, vocês acham?